Eu sei que eu sou feio, vesgo e narigudo Tenho pernas tortas e sou barrigudo Mesmo assim eu juro que sou louco por mulher Mas sendo desse jeito assim ninguém me quer Eu já tô cansado dessa cara horrível E viver com a mão que é um calo só Eu já fiz de tudo mas é impossível Se eu fosse do avesso eu seria bem melhor Quando eu chego em algum lugar e me interesso por alguém Ela logo me pergunta se eu enxergo bem Tem espelho na minha casa e o que é pior Eu sou feio pra caramba e ninguém tem dó Oh dó Tendo espinhas na minha cara e na testa fica triste E um taio na cabeça que fui eu que fiz Teus amigos todos dizem que sou mesmo um terror Mas os feios também amam e eu quero um amor Eu já tô cansado dessa cara horrível E viver com a mão que é um calo só Eu já fiz de tudo mas é impossível Se eu fosse do avesso eu seria bem melhor Eu não tenho preferência eu só quero uma mulher Pode ser a que sobrou a quem ninguém quiser Alta, baixa, gorda ou magra nessa hora tanto fácil Mas precisa ser depressa que eu não aguento mais Branca, japonesa, negra ou mulata Branca, japonesa, negra ou mulata E até vira-lata Só tem uma coisa e é isso que mais pega Pra ficar comigo ela tem que ser cega Eu sei que eu sou feio, bespo e narigudo Tenho pernas tortas e sou barrigudo Mesmo assim eu juro que sou louco por mulher Mas tendo desse jeito assim ninguém me quer Eu já tô cansado dessa cara horrível E viver com a mão que é um calo só Eu já fiz de tudo mas é impossível Se eu fosse do avesso eu seria bem melhor Quando eu chego em algum lugar e me interesso por alguém Ela logo me pergunta se eu enxergo bem Tem espelho na minha casa e o que é pior Eu sou feio pra caramba e ninguém tem dó Eu sou feio pra caramba e ninguém tem dó É ruim hein Eu sou feio pra caramba e ninguém tem dó